Eu sempre falo pra galera, se você não saber vender, você vai ser pobre. Sim. Você tem que saber vender. Porque o CLT, ele vende a sua hora. E se o CLT, ele ganha mal, é porque a hora dele não tá sendo valorizada. O empreendedor vai vender o seu produto, o seu serviço. Se você não tá ganhando bem, é porque você não tá sabendo se vender. Então, a venda, ela faz parte da nossa trajetória. Tem uma galera que tem medo de vender, fala, pô, eu não nasci vendedor. Mas ninguém nasceu vendedor. Tipo, ah, minha família não tem essa. É, se constrói. Então, tipo, se eu puder falar uma das habilidades que todo mundo tem que ter pra ganhar dinheiro, é saber vender. Porque se você saber vender, tá tranquilo. Tipo assim, pô, se hoje eu quebrar, vamos supor que eu quebrar. Eu quebro hoje. Eu não tenho medo de pegar um pacote de bala, ir no farol e vender. E eu tenho certeza que eu me destacaria. Por quê? Porque se tem uma coisa que não tira da gente, é o conhecimento. Então, foi algo que sempre me deixou tranquilo. Por isso que hoje, eu não tenho medo de quebrar. Mas assim, ó, você falou de constrói, né? Que habilidade com vendas se constrói. Como é que você construiu sua habilidade com vendas? Como é que foi, assim, eu acredito que quando você trabalhava lá na forma, você vendia o pacote, né, e tal. Mas como é que foi sua primeira vez, seu contato com isso? E como é que você percebeu que você gostava de vender?